E como é que você vê a eleição local, onde a gente vê o Rafael, o menino do Lula, e a gente vê o doutor Silvio, do lado do ministro, do Bolsonaro, querendo se tirar esse estigma de bolsonarista. Você acha que vão conseguir? Vai chegar um momento que as pessoas precisam se apresentar. Elas não podem se esconder. Então, de um lado você tem o Rafael, que não tem vergonha de dizer que é do time do Lula. E de um outro lado você tem o Silvio, que tem vergonha de dizer que é do lado do Bolsonaro. Ele, inclusive, vai negar que é do lado do Bolsonaro. Ele vai dizer, inclusive, que não vota no Bolsonaro. Inclusive, isso vai ser orientado para o bem da campanha dele, da imagem dele. Mas, ele não pode negar que as principais figuras que patrocinam a campanha dele, inclusive financeiramente, são todos bolsonaristas. É estratégia. É estratégia. É tática.